Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, tudo beleza, tudo ótimo, espero que vocês tenham passado um ótimo final de ano Eu ia trazer um videozinho mostrando as roupas do Réveillon, mas eu não fiz porque acontece Meu namorado ele foi viajar primeiro e levou minha mala, que a gente foi se encontrar depois Aí eu não tinha como fazer os vídeos porque eu não tava com a roupa aqui também, tinha ido junto, tinha ido junto com ele Aí quando eu ia gravar o conteúdo eu falei, ué, cadê a roupa? Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando alguns outros looks pra vocês Aí já não vai ter como ser de Réveillon, né? Mas looks assim que eu gosto, looks que dão pra ir pra festa, alguma coisa assim Fiquei devendo esse vídeo pra vocês, tá gente? Mas depois eu vou retribuir com outro vídeo Hoje o vídeo é sobre argila Muita gente fica em dúvida Pra que que é argila, como passar argila na pele Eu tinha muita dúvida pra que que é, pra que que serve Eu vou mostrar aqui três argilas que eu tenho Pra começar a cinza, tá? Elas todas são iguais, só mudam a mesma cor, né? Mas assim, de questão de textura, assim, é tudo parece uma farinha, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada A cinza diz que ela é uma argila com pH mais alcalino Ela auxilia na cicatrização e nos processos inflamatórios Ela esfolia a pele e combate a oleosidade Então assim, cada uma tem uma... ajuda em alguma coisa Mas eu vou dizer pra vocês, assim, na prática qual que eu gostei mais Tá? Então aqui tem a argila rosa também Essa aqui já vem numa outra versão Num potinho, num plásticozinho aqui menor Com a quantidade menor Aí aqui ela já fala que ajuda na elasticidade e na cicatrização Bem em comum elas têm essa questão da cicatrização Então aquela pele que tá com acne Aquela pele que tá sensibilizada Tende a ser muito bom, né? E por último aqui a argila branca Que é a que eu tenho mais aqui Que é a que eu mais gostei Pra mim, assim, foi a que eu achei melhor E ela diz que é pra ser usada em peles sensíveis e desidratadas Ela tem o maior percentual de alumínio E seu pH é muito próximo da pele Ajuda a clarear Absorver a oleosidade da pele sem desidratar Tem ação suavizante e cicatrizante Então uma coisa que elas têm em comum É ajudar a ser cicatrizante Então aquela pele que tá lesionada, tá com acne Lesionada que eu digo não é de ferida, de machucado, não É de você ficar catucando, assim, pra espremer espinha, essas coisas Então ela ajuda nessa cicatrização, tá? Então, ok, que eu vou dizer aqui pra vocês Como que eu posso falar que daqui eu gostei mais Por quê? Eu gostei mais da branca Porque eu senti que limpa Mas ela não deixa a minha pele ressecada, tá? A cinza eu acho que ela limpa demais Eu sinto um pouco de ressecamento Eu sinto que eu acabo de retirar ela E eu tenho que passar um hidratante, sabe? Eu sinto que a pele tá necessitada de um hidratante E a rosa foi a que eu menos achei Abrasiva nessa questão da limpeza, sabe? Eu acho que ela limpa suavemente Então pra mim a rosa é uma que eu usaria Entre a branca A branca eu gosto de usá-la Eu uso uma vez por semana Aí vão botar numa semana que eu acho Que eu não usei muito a maquiagem Que a pele não ficou muito, assim Muito suja, né? Porque por mais que a gente passe o demaquilante Passe água micelar Eu acho que nunca fica 100% Então eu acho que aí a branca vem fazer isso Agora uma semana que eu usei pouca maquiagem Fiquei mais em casa Aí eu acho que a rosa já dá um efeito já legal E a cinza Eu só uso quando eu pretendo passar Depois uma máscara muito hidratante na pele, sabe? Então ela é a minha última opção A branca pra mim é que eu gosto mais Então como que eu passo, né? Eu, gente Eu tava misturando ela com água Só que agora eu comecei a misturar ela com o soro fisiológico E eu achei Eu gostei mais da sensação na pele Não sei se tem a ver, tá? Isso aí é É minha dica Eu que fiz Eu que testei Não sei se é coerente Mas o soro fisiológico Ele é um ótimo hidratante pra pele Então eu acho que teria problema, tá? Mas se alguém ver esse vídeo aí que entenda Mas e achar que não pode Pode me dizer aí se pode ou não Se eu tô fazendo errado Então você vai vir aqui pegar um pouco da argila Tá? Não precisa ser muito Ó E eu vou vir aqui com o soro Umedecendo ela pra fazer uma textura mesmo de máscara Não pode ficar muito rala Também nem pode ficar muito dura assim Que fica igual uma pasta Não é também pra ficar assim Então eu vou mexendo aqui Até fazer a textura que eu gosto Eu já vi algum Já li, né? Sobre passar argila no cabelo Gente, eu não testei ainda Mas eu vou testar pra ver Se realmente faz algum efeito no cabelo Não sei Então aqui Vou botar um pouquinho mais Então assim, ó A textura que eu gosto Ó Ela fica assim Parece um mingauzinho Deixa eu ver pra não cair Aí eu venho E vou aplicando Tá vendo? Ela não tá um ponto assim de escorrer Nem tá aquela coisa igual um cimento E também se ficar muito grossa Né? Não tá nem pra você espalhar Você pode Não sei se pode fazer muito grossa Eu gostei de fazer assim Porque eu acho que é uma textura boa pra espalhar E rende também o produto, né? Aí quanto tempo eu deixo? Eu não marco muito tempo não, gente Eu deixo até Ela endurecer Quando eu vejo que tá durinha Eu vou lá enxaguar Eu gosto mais de enxaguar no banho Do que na água fria Então quando eu acabar aqui Aí eu já vou lá pro banho E enxago Aí eu fiquei lindíssima assim Tenta fazer no dia que eu não tiver ninguém em casa Ou então você pega e junta todo mundo E passa na cara de todo mundo Fala, ó Vamos aí se cuidar Vamos tirar as impurezas E já limpa todo mundo Então é isso aí Eu passei Fiquei assim, belíssima Aí agora eu vou deixar secar Quando estiver sequinha Aí eu vou lá lavar Tá? E quando você sabe que tá seca Você dá pra sentir na pele Aí ela começa também a esfarelar Aí eu vou aguardar uns minutinhos aí Vou lá enxaguar Depois eu volto pra falar um pouquinho mais pra vocês Tá bom? Gente, fui lá e enxaguei Ai, vou tirar aqui Tô com a pele agora Sem nada de creme Pele natural E eu sinto, olha Como que limpa Tá sem hidratantes, tá, gente? Tá um pouquinho seca Mas eu sinto que ela não fica assim Áspera Sabe? Tá seca Mas não tá Áspera Gente, fica muito limpinha Ainda ficou um pouquinho Por isso que eu falo que é melhor enxaguar no banho Mas eu resolvi gravar aqui Aí eu vou lá pro banho depois Porque se eu fosse ir pro banho agora Eu queria lavar o cabelo Eu ia demorar um pouco Às vezes eu vou lá gravar Porque eu já tô no pique aqui pra gravar, né? E aí agora o que que eu faço? Aí agora eu venho com um bom hidratante Né? Ou posso vir com um protetor solar Se for durante o dia O importante é não deixar a pele assim pura E é isso Então é isso aí Mostrei um pouquinho das argilas pra vocês, né? Então foi a cinza, a rosa E aqui a branca Já falei que pra mim a preferida é a branca E eu vou testá-la no cabelo também Pra ver qual é o resultado Então esse foi o vídeo de hoje pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você já usou argila Ou gosta de usar ou nunca usou Deixe nos seus comentários aí E é isso Obrigada, ó Até o próximo vídeo E é isso E é isso E é isso